A Tratação Ordinária de 25 Anéis de 2017 A 25 Anéis de 2017, que os nossos irmãos têm encontrado o Santíssimo Sacramento, em Espiniel, o Sr. Juiz, deu início à acção do município. O Conselho de Ordem de Trabalho, primeiro anote e a aprovação das contas, 2015-2016, que foram ocupados pela nominada, segundo a reação, dos governos de Tendro, pela agenda de 2017 e 2018, sem direitos dos serviços, primeiro, Juiz, Armando Jorge, Santos, Coelho de Correios, Secretário, Luís Felipe, Ferreira da Mareira, Zoréio, Adé, Cristantes, Quirreiro de Correios, Maldonso, Espiniel, João e Inverno, Mundo de Oliveira, Casem dos Bais, Elísio Oliveira de Soares, Bruno, Júlio Felipe, Ferreira de Correia, Pesaldor Fernando Palmeira de Arascos, e a dada em dia, Manoel Algarveira de Estima, Brantel, Carlos Alberto e Mano de Figueira. Foi também deliberado que a tomada de posse fosse um dia de 5 de fevereiro de 2017, durante a missa, a Igreja de Ordem de Algarveira, perseguida pelo Parque, Júlio Evangelho. Mesa 7, já entende a ver? Estão deixando. Estão sempre. Estão sempre. Estão postando em mim, portanto, depois de 9 meses, atenei. É isso. Sim, sim, sim. Estão deixando o meu aí. E, entretanto, estão obrigado. Muito obrigado pelas vossas disponibilidades, que eu estou hoje em dia, para saber as minhas coisas em muitos anos. Muito apagulice e muita disponibilidade. Obrigado. Há aqui uma pequena palavrazinha, que a gente vê, mas que não está correta. Dizia aqui o Sr. Bispo, o Jaime, que, segundo eleição dos membros da Mesa para os Santos, não foi eleição, na prática foi uma proposta. Sim, sim, mas é só para esclarecer. É uma proposta, proposta é essa, que o Sr. Bispo aprovou e reivindicou. E então, é esse ofício do Sr. Bispo que eu passo a ele. D. António, meu nome é o Dr. Ramos, Bispo de Abreia. Fazemos saber, e depois, quando for a altura em que se disser o nome da 9 de Mesa, eu peço que se aproxime também, quando eu disser aqui os nomes, porque é isto que vem aqui do processo. Fazemos saber, sendo necessário colocar os corpos diretivos de mandados a início do sacramento, que conservam na Péxia Pestinhal do Luiz S. Aveiro, a ver-nos formar um lugar para os corpos diretivos da referida Associação, segundo os respectivos setutos, os seguintes senhores, que exercerão os seus cargos, o nome do próximo dia, e que há pouco também o juiz já... Então, o novo juiz é constituído, e o passo a chamar, pelo Armando Jorge dos Santos Coelho dos Reis, o secretário, tal como há pouco nós ouvíamos, é o Luiz Felipe Ferreira de Almeida, o tesoureiro, o adérito dos Santos Pinheiro dos Reis, e, como mordos, e como foi dito também, da parte de Espinhal, João Miguel Nunes de Oliveira, da Piedade Maria Emanuela de Almeida Estima, de Oranha Joaquim Pereira Correia, de Casal de Álvaro Fernando de Almeida Bastos, de Pararela Carlos Alberto de Melo de Fiqueiro, e também de Casal de Baixo, o Elício Oliveira Estás. Dizes aqui também esta provisão, que vão tomar posse dos seus cargos, logo que recebam este decreto, prestando juramento de bem exercer e o seu munhos, segundo a disposição do canão de 1283, do Código de Direito Canónico, e tendo em especial direção, as reconsumas dos respectivos estatutos em vigor. Aveiro, 16 de Janeiro de 2017, António Marão de Rio Ramos, o Bispo de Aveiro, e depois esta provisão, foi passada pelo chanceler da Cúria, o Cezana de Aveiro, ocupada ao perto, mas estou a ficar mais no direito de sobrar. E é que, Zanete, agora, eu peço, eu peço que... eu peço que... eu peço que... eu peço que... Diante da nossa comunidade cristã Peço aos novos membros da mesa Do Senhor, da demanda do Senhor Que façam o vosso compromisso Bom dia Pronto, foi um bocadinho assim E eu acho que é uma salva de palmas Pronto, obrigado Cada vez mais é mais difícil encontrar pessoas Para estes serviços Porque cada vez mais Esta coisa de estar ao serviço da comunidade Está ali a dizer atenção No que o Guilherme dizem bem Mesmo que assim Amém Obrigado. Eu sei que isto é um bocadinho pronto, de qualquer modo, nós ficamos a saber que estas coisas não é um bocadinho. Eu não meio os humanos e os humanos estão aí, quer dizer, são ratificados pelo Sr. Bispo, estão em nome também da Procesa e, portanto, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade.